Amizade se prova muito além de presença. Pois é, tá ligado? Ah, o cara não foi no meu evento, vou ficar chateado. Vou afastar, não sou mais amigo dele. É que depende, Marlito, o que é amigo pra você, né, mano? O que é amigo pra você, né, Marlito? Calma, choquei. O calma, choquei, foi foda, hein? Calma, choquei. Caramba. O negócio é que a mulher dele não deixou ele ir. Quer dizer que a mulher não confia nos amigos do namorado? Pô, mas não dá pra mulher ir junto com o cara, não, mano? Que história é essa, hein, Marlito? E aí, Marlito, o povo ficou curioso, tá mal contado, mano. Hashtag Tim Mulher do Amigo do Marlito. Hashtag se eu não fui convidada, meu marido não vai. É que tem gente que é paia mesmo, e isso é verdade, aí. Se você não foi convidado, não vá. Pilantra não cola com nós, tá ligado? Só os cria mesmo. Ah, então sei lá, mano. Fala, galera. Passando pra falar que esse mês a Bonox está com um programa de fidelidade, que vai recompensar a fidelidade dos clientes Bonox com descontos exclusivos. Vou explicar pra vocês mais ou menos como vai funcionar. A cada compra realizada no site, você acumula pontos de experiências Bonox. E esses pontos são acumulados na sua conta, determinando qual vai ser o seu nível de desconto. Temos o nível Bonoxer, que vai te dar direito a 5% de desconto. Temos o desconto iniciante, que vai te dar direito a 15%. O Hardcore, que vai dar direito a 20% de desconto. E o Proplayer, que vai estar dando 30% de desconto na Bonox. Antes de finalizar cada compra, você pode optar por usar os seus Bonox Points. Para ter o desconto, ou então acumular os pontos para obter mais descontos na sua próxima compra. E é importante avisar que você precisa estar logado no site para participar e obter os pontos de experiência. Lembrando que, no site temos diversas opções de gift cards para você escolher. E comprar a Bonox é muito fácil. É só cadastrar no site, adicionar o carrinho do seu gift card preferido e escolher a sua forma de pagamento. Pronto, rapidinho já vai chegar no seu e-mail. Bora para o vídeo, galera. No fundo, ele que quer namorar o amigo? Será que o Marlito é desses? Enfim, Marlito, não precisa ficar de cara feia com o cara não, né? Quer dar uma afastada, afasta, mas não fica de birra. Nem cara feia não fica, pô, lembra do meu casamento, você nem foi e tal. Esquece isso aí, Marlito. Deixa de boa, fica remoendo, não. Não precisa ficar perguntando, pô, fiz certo ou não fiz? Porque o Marlito não largou o copo ainda, né? Falou, pô, Margui, fiz certo. Sei lá. O que é amigo para você, né, Marlito? Hum, esse greve no meio do caminho você não esperava, né, o Rakan? Pode ir, galera, pode ir. Eles estão focando eu, velho. Eles estão focando o Nautilus. Eu volto, eu volto, eu volto, eu volto. Ah, eu usei várias potes, eu não criei bases não, velho. Manda aquele salve imitando o Kog. TMJ. Salve imitando o Kog? Lá, o teu Kog mal! Putz, mais ou menos, né, velho? Quem é assim, o cara namorou a irmã de um amigo. Nossa, não deu certo. Tomou chifre e se fudeu. A gente já tinha avisado para ele que namorar a irmã de parceiro não dá certo. O cara insistiu, aí ele terminou com ele, tá ligado? Deu chifre nele e ainda terminou com ele. Ele ficou doido da cabeça. Quando ele precisou, quem estava lá foi nós. Quando a avó dele estava doente, juntava os moleque e ia lá ajudar o cara. Calma aí, velho. Deixa essas coisas lá, Marlito. Você também não pode fazer as coisas com essa de Ah, o cara está sendo ingrato. Ah, nós estávamos lá com ele, agora ele está de ingratidão. Não, Marlito, você fez o seu aí. Está em paz, não precisa jogar na cara do cara, né, mano? Imagina você jogar na cara do cara. Pô, quando você ficou doente, nós estávamos lá. Quando sua avó estava doente, nós estávamos lá. Quando você terminou com a irmã do amigo, nós estávamos lá. Não pode ficar com a irmã do amigo, não. Mas nós estávamos lá. Quando você tomou chifre, aí você não vai no meu casamento, nós estávamos lá. Saca, Marlito? Não fica meio... Não ficou meio estranho? Eu te falar isso, não ficou meio estranho, Marlito? Dá ideia. Dá ideia, Marlito. Marlito está se perdendo no personagem. E aí, Marlito? Caramba. Pô, eu fiquei todo fodido aqui, hein, velho? Eu vou morrer, velho. Eu estava lá. Nossa, é bom abrir a live, viu, velho? Na moral, eu me divirto com vocês, galera. Ei, Marlito, obrigado, viu? Mas vamos parar para pensar agora, Marlito. Por que o cara escondeu a mulher do seis, hein? Será que foi porque vocês ficam, quando ele namorava a outra mina, ele meio que achou que vocês ficavam gorando? Não namora a mina do parceiro, não. Não pode namorar a mina do parceiro, não, tá ligado? Sem namorar a mina do parceiro. Aí, será que às vezes vocês bloqueou a mente do menino que agora ficou na cabeça dele assim, meu Deus, eu nem vou mais falar para os meus amigos que eu estou namorando porque da última vez deu merda. E você não contou que a mulher judiou a cabeça do cara? Que ele ficou dodói das ideias. Às vezes, a amizade causou um trauma nele, Marlito. Por isso que ele não está tão brother do seis assim, bota fé? O que vocês acham? E aí? Por isso que ele deu uma afastada, Marlito. Você não parou para pensar, não, mano? Que às vezes você machucou o parceiro e ele está todo machucado, querendo ser ouvido, querendo ser amado e o seis só está empurrando ele na parede. Está só... Porra, não foi no casamento? E aí, o casamento? Eu estava lá. Pô, Marlito, eu só queria te contar o que aconteceu. Mas você não foi no meu casamento. Você não foi no casamento. Pô, Marlito, então, mano, eu queria te contar um negócio aqui para... E aí, Marlito? E agora, pitbull? Marlito, você parou para pensar na dor do seu parceiro? Tô nem aí para rolê. Ah, mentira que vocês vão me dar aí, vai, velho. Ah, os caras trocam o agro, né? Isso que eu não sei, dog. A irmã do parceiro era louca da cabeça, já era destruída. E a gente avisou para não se envolver e ficar com a cabeça fodida também. Ah, mas aí envolveu, Marlito. E agora? Aí, quando ele terminou, vocês ficam cobrando ele? Tipo, quando a mina deu gaia nele e endoidou ele, vocês ficam falando assim, ó... Tá vendo? Nós avisou, oi. Você foi moleque. Nós avisou. Não fica com a irmã de parceiro. Vocês agiram assim? Como é que vocês agiram? Eu estava lá. Porque aí, às vezes, vocês devem ter agido tão grosso que o cara ficou meio assustado. E, pô, o cara está namorando. Eu não quis contar para vocês que ele estava namorando. Parou para pensar nisso, Marlito? As coisas que eu vou fazer com vocês são muito meninas. Hum, merda. Caralho, o cara não conseguiu nem clicar, véi. Quez, na verdade, eu que não agi errado, não, mano. Eu tentei ajudar, dog. E o que mais me chateou foi que ele é amigo de infância. Marlito, esse aqui é um... Esse é pesado, viado. Os gamers não vão entender, véi. Mas eu entendi já esse insight. Marlito, sabe aonde os seus amigos da infância devem ficar, Marlito? Vou fazer a pergunta de novo, hein, Marlito? Marlito, você sabe aonde os seus amigos de infância devem ficar, Marlito? Eu vou morrer aqui, Marlito. Eu vou tentar levar a torre. Estou morto já. Na infância. Caramba, vocês sabiam a resposta? Então, Marlito, resolvemos o problema. Os amigos de infância ficam na infância mesmo. Seguimos novos ares aqui agora. Marlito, seu amigo passou por algo com essa nova namorada. Por mal ou não, ela vacilou com você. Se você não consegue conversar para resolver, ou não consegue perdoar e isso te machuca, se afaste. E provavelmente o seu amigo não sabe o quão importante é o casamento. Caralho, mano. Aulas esse menino aí, hein, mano? Marlito, lê três vezes o que esse cara escreveu, véi. Esse menino aí é inteligente, véi. Só estava lá. Mata esse cara, Chaco. Mata nada, né? Se eu não sair correndo aqui, eu morro. Caralho, Marlito. Que adulto, hein, mano? Que adulto esse cara, mano, o Marlito, véi. Adulto é a palavra para o cara, véi. E aí, galera? Vai tirar o VIP do Marlito e dar para o Marlito agora? Como é que faz? E aí, Marlito? Tô brincando, Marlito. Vou fazer isso com o sinal. Hoje tamo em comum. Tamo alto nível em Marquinhos. Alto os papos da hora. Papo reto, véi. Gostoso. Tô falando, mano. Esse tremar para vocês aqui é sempre muito gostoso, véi. É um prazer estar aqui, véi. O que que é isso, véi? Os caras só foram embora. E valeu pelo sub, viu, pai? O que que é isso? O cara lutou eu? Sabia que o Renekton ia pular em mim. Eu já tava com o dedo no flash. Falta só o Gragas chegar, mano. Na play deu boa. Já mandamos bem na play. Ganhei a maluta com um a menos. Rapaziada, fiquei sabendo o que estão falando de mim aí. O bagulho é o seguinte. Marlito não convidou minha esposa. E onde minha esposa não é bem-vinda, eu não sou bem-vindo. Eu não fui mesmo. E se casar de novo, eu não vou de novo. O que que é isso? O que que é isso aí, galera? Olha o donei do cara amigo do Marlito. Mano, será, velho? Não, mas também tem que perdoar o amigo aí, mano. Limpa o coração, vocês dois, velho. Ah, lasqueira. É que tipo assim, velho, eu acho massa isso, Marlito. Eu acho massa, tipo assim. Pô, esses caras é meu fechamento. Esses caras é meu cria. Esses cria mil vem antes das mulher. Isso é massa, Marlito. Isso é legal. Mas até que ponto, né? Até que ponto, Marlito? Porque vai chegar um momento na minha vida, velho, que a mulher vai ser mais importante que meus amigos, aí. Eu não vou fazer sexo com meus amigos. Eu não vou ter uma família com meus amigos. Tá entendendo? Então vai chegar um momento, a mulher vai ser mais importante, Marlito. Tá ligado, velho? Saca? Acho bonito isso aí. Pô, meus fechamentos aqui, meus consideração. Meus consideração e meus consideração. É massa, tal. Mas certeza, Marlito? Você vai pôr a mão no fogo mesmo? Pra esses guerreiros aí? Mano, tem um vampiro me secando. Mano, o cara tá mandando um salve do ASMR vampiro aqui em mim, velho. Alguém me ajuda. Esse papo tá interessante, galera. Esse papo é... Ele é bom de ser conversado, mano. É um bom bate-papo, velho. Mano, pena que o jogo tá desandando aqui enquanto isso. Mas é um bom bate-papo. Eu gosto de trocar essa ideia. O Marlito é necessário, galera. Ui, Marlito. Quase. Eu não deixei ali, Marlito. Para de choro. Mulher do amigo do Marlito agora. Então toma um pitbull raivado aí. Vambora, Marlito! Tocou essa no casamento lá, Marlito? Travadão de uísque no modo pitbull brabo. Manda ruf aí, galera. Quem é pitbull, manda ruf. Uf, 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 uf. Joguei bem, hein, mano? R no Hakkamp, ele não engajar. E já engajei no Renekton. Estou indo embora. Se ele me sugar, ele não morre. Merda. Ele ia morrer pro sangramento. Neutralizado. Ó, o Marlito voltou. Nem sei o que se passou aí. Respondi o vídeo. Meu celular descarregou. Não, relaxa, Marlito. Nós tava dando umas ideias com a galera aí. Aí nós achamos que você tinha ido embora. Mas você tá aí ainda, né? Nós ficou preocupados. Pô, cadê o Marlito? Boa, Chaco. Tá segurando legal. Do jeito que dá. Isso, Chaco. Do jeito que dá, pitbull. Esse Chaco é pitbull enraivado, hein? Ah, mano. O cara deu na ato com o nome de cachorro do Marlito, velho. Meu R não saiu, cara. Que merda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ganhamos, galera. É isso, mano. Ganhamos o jogo e o Marlito ainda tá na área. Ó, jogão, hein, velho. Esse jogo foi pica, velho. E o jogo terminou 43 a 39, velho. Ó. Marlito precisa de um psicólogo. Existem problemas mal resolvidos de infância. Ah, todo mundo, né, velho. Tem quem que não tem que jogar a primeira pedra. Quem que não tem, né? Boa chá, Bude, hein?